Música Música Que bom ter você aqui novamente Na Talk Plus, esse canal que conecta pessoas e empresas no segmento plástico Eu me chamo Júnior Facin e hoje a gente vai falar sobre o mercado de reciclagens Saiu uma pesquisa recentemente envolvendo muitas empresas de reciclagem Lembrando que a gente tem mais de mil empresas de reciclagem no Brasil Falando do momento atual deles, como passaram pela pandemia Quais são as maiores dificuldades, onde tem os maiores investimentos E é um pouquinho disso que eu quero passar para vocês hoje nesse vídeo E antes disso, eu queria pedir que você se inscreva no nosso canal Ative o sininho aí para quando tiver novos vídeos Divulgue, compartilha Você vai estar patrocinando esse canal E fazer com que muito mais pessoas possam estar consumindo Esse conteúdo que a gente tem gerado para o nosso segmento E isso é muito bacana Eu quero já agradecer você, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho Essa pesquisa ela focou mais no segmento de pós-consumo Nas empresas que fazem reciclagem de pós-consumo Não tanto de pós-indústria Então os números que a gente vai passar aqui Grande parte é de pós-consumo Eu vou pôr aqui na tela rapidinho Algumas informações que ficam mais fáceis para vocês visualizarem aí Tá bom? Vamos lá? Vamos lá Foi perguntado para essas empresas De onde você consegue trazer grande parte dos seus materiais Onde você capta Onde é feita a captação de grande parte da sucata que você processa Então o que foi colocado São empresas de triagem Empresas de pré-processamento Cooperativas em catadores Isso é muito importante Muita sucata plástica é trazida através das cooperativas Coletas em parcerias com estabelecimentos comerciais ONGs Sistemas ligados a poder público Então é muita junção de empresa privada com poder público Iniciativas próprias de coleta com empresas de gestão ambiental E isso é uma atividade que tem crescido bastante Segundo os pesquisadores Então basicamente é isso Essas basicamente são as fontes De onde vem grande parte do pós-consumo A segunda pergunta que fizeram Foi se a Covid-19 Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia Se afetou E mais de 89% das empresas recicladoras Disseram nessa pesquisa que afetou Uma das causas que mais afetaram Foi o afastamento de pessoal O afastamento de pessoal foi algo bem importante Muitas empresas tiveram muitas pessoas doentes Ou pessoas até que faleceram O segundo motivo de impacto que eles disseram Foi que num primeiro momento Houve uma escassez de material A gente passou em meados do final do ano passado Até o começo desse ano Uma escassez bem grande De alguns tipos de materiais Que está até hoje Então tem alguns tipos de material Que você ainda não consegue achar Alguns tipos de material reciclado Que ainda é difícil Eles perceberam Mais de 85% perceberam Que houve um aumento significativo Depois de um certo período da pandemia De produtos provenientes de embalagens Lógico As pessoas começaram a consumir muito mais Produtos em casa Produtos que foram feitos e entrega via delivery Muita coisa que você acabou consumindo O mercado acabou consumindo muito E isso aí acaba indo parar Mesmo assim eles disseram que Parte disso ainda foi para aterros Desse segmento de embalagens Do pessoal que recicla para embalagens Mais de 80% Disse que investiu em equipamentos Para descontaminação de produto E para viabilização desse novo produto Para mercado de bebidas e alimentos Então investiu em equipamento Para fazer com que esse material reciclado Pudesse ser usado novamente Para alimentos, para bebidas Mais de 80% disseram Que fizeram investimentos em equipamentos Como por exemplo Os principais moinhos, aglutinadores Trituradores, extrusoras Nessa ordem Porque lógico que a extrusora É um investimento um pouco mais alto E agora segundo a pesquisa Existe uma certa estabilização No mercado de reciclagem Mas ainda os preços Ainda estão bem pressionados Como por exemplo O PET Que o Flake hoje Está na faixa entre 5 e 6 reais Então essa foi uma pesquisa Que eu achei bem interessante Trazer aqui para vocês Desse mercado Do pós-consumo Das dificuldades E do momento que eles estão Vivendo agora Eu vou deixar aqui Os meus contatos As redes sociais aqui da Talk Class É com muito orgulho Que a gente agora Tem um patrocinador No canal Que é a Carbomil A Carbomil tem patrocinado O canal da Talk Class Então entra lá No site da Carbomil www.carbomil.com.br São especialistas Em cargas minerais E o Sec 1500 Eles são fabricantes Exclusivos no Brasil Do Sec 1500 Que é o aditivo dessecante Mais efetivo no Brasil Então se você tem algum problema Com umidade No seu polímero No seu processo De reciclagem Pode até entrar em contato Comigo no telefone aqui E pedir uma amostra Do Sec 1500 A gente move os céus e terras Aqui para mandar Para você testar aí E ele realmente parece um milagre Você põe no seu processo E você elimina Melhora a velocidade Do seu processamento E elimina completamente A umidade no seu processo Ajuda muito, muito Tá bom? Gente, esse foi mais um vídeo Da Talk Class Eu agradeço muito De coração a vocês E até o próximo vídeo Um grande abraço